Olá a todos sejam bem-vindos ao meu cantinho espero que gostem beijinhos e abraços e até já. Ora boas aí pessoal tudo bem vamos aqui ver o nosso cantinho o nosso volante XPTO da Microsoft depois temos aqui o nosso teclado da Alphavise depois temos aqui os nossos headphones show de bala e o pãzinho de leds aqui temos o nosso microfone o microfone aqui do canal depois aqui os meus óleos os meus ecrãs para ver os meus fiches show de bala vamos olhar o meu rádio as minhas colunas as minhas miniaturas para quem gosta de miniaturas ou de laço de bala as minhas miniaturas aqui a minha televisão pequenininha para ver aqui o Mustang pois aqui em baixo temos os nossos comandinhos temos a Nintendo Game Boy Playstation 1 Playstation 1 aqui uma câmera 4K como vocês estão a ver ali uma câmera 4K caixinha dela os comandos da Playstation e ali atrás temos o nosso cooler do nosso processador e depois aqui em baixo são jogos e os meus outros headphones é um disco que tenho externo ali em baixo são CDs de música e é isso aqui que vocês estão a ver no meio de baixo os assustadores são os jogos para Playstation 1 como vocês estão a ver meu cantinho não é nada de especial temos aqui temos aqui a nossa GTX 960 Gaming depois temos aqui o nosso drone o SW20 que é um muito bom drone quem quiser comprar compre pronto como vocês estão a ver é o meu cantinho é isto aqui que eu faço as minhas gameplays faço as minhas gameplays faço os meus videozinhos espero que vocês gostem espero que tenham gostado aqui do do meu pequeno do meu pequeno setupzinho não é que é uma coisa muito pequenina mas é minha vocês têm que dar valor que é vosso e este é meu é show de bala não é bem espero que tenham gostado não se esqueçam de deixar aquele likezinho tá bom beijinho agora é que isto é o meu setup à noite já vos mostrei o detalhe de dia fechou de bala né muito bonito beijinhos e abraços fui uma tênis Transcrição e Legendas por Quintena Coelho